Cara, eu tava aqui pensando com meus botões, meu Deus do céu, vão acabar com o fundo Amazônia, e aí será que a Amazônia vai acabar? Pera aí que você vai ver a verdade sobre o fundo Amazônia, só um minuto. Olha, eu vou te contar uma coisa, só refrescando a cabeça mesmo, pra poder lidar com o negócio do... Cara, olha que loucura, a gente fica vendo televisão e nós não pensamos em procurar informações em outros lugares. Eu vou continuar falando com vocês aqui enquanto eu acendo um cigarro, tá? Ah, meu nome é Alessandro Machado e eu gosto de ficar aqui falando, 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 mas o melhor de tudo é ver o seu feedback em relação a esses assuntos. A gente tá vendo aí uma enxurrada de notícias, especialmente na Globo, que é sem dúvida nenhuma a única emissora que o povo assiste com força no sistema de televisão aberto no Brasil, e eles extremamente incisivos em divulgar que a Noruega, aquele país maravilhoso que realmente é, onde não tem corrupção, onde funciona tudo, os melhores índices de qualidade de vida estão por lá. Cara, é perfeito. Aquele povo lá realmente conseguiu fazer do país deles uma maravilha. Mas aí o que que acontece? Essa galera que fica pregando a preservação da natureza, que eu também acho que é isso, que a gente tem que preservar a natureza, eles também, esses países ricos, né, que estão doando milhões de reais para a preservação da Amazônia e agora querem parar, eles precisam faturar. Aí, amigo, o que que acontece? Olha só, eu descobri num site, e vou colocar esse site aqui na descrição do vídeo depois para você ler, que é impressionante. Gente, existe uma mineradora norueguesa, cujo capital dela tem a participação do governo norueguês, que é o principal doador de recursos para o fundo Amazônia, cuja a mineradora atua na Amazônia, explorando o minério da Amazônia. Gente, fala a verdade, vocês acham que a Noruega estava dando milhões e milhões, centenas de milhões de dólares para a Amazônia, para preservar a Amazônia? Não, compadre. Só em dívidas por crimes ambientais, essa mineradora, que chama HIDRO, H-I-Y-D-R-O, só em dívidas, ela teve o perdão de mais de 7 bilhões de reais durante o período do governo do PT. Será que a Rede Globo também não está ganhando uma graninha para poder fazer aquela série que eles deram um nome bonito lá, encher de atrizes gostosas, para poder chamar a atenção do Brasil e do mundo? Vem cá, por que a Globo não fala, olha, a Amazônia está em risco, porque vai perder dinheiro, mas por que ela não dá essa notícia de que a HIDRO, que é uma mineradora que atua no mundo inteiro, principalmente em países de terceiro mundo, Brasil, nos países da África, por que será que esse pessoal não faz essas cagadas deles lá no país deles? E aí vem falar que quer preservar a Amazônia. Cara, 7 bilhões de perdão de dívida tributária, multa, escambal, não foram pagas durante o governo do PT. E tem gente, pelo amor de Deus, que não acorda, que não lê, que não... Meu amigo, minha amiga, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o povo ver esse vídeo, sabe? Dá a sua opinião aqui, escreve, lê essa matéria que eu vou deixar aqui na descrição, que não é uma matéria, é um texto lá que eu achei bem bacana. E fala, Alessandro, você está doido, isso é mentira. Pesquise em outros lugares, vai no Google e digita lá HIDRO, mineradora HIDRO, com Y. Você vai ver. Imagina, os caras detonaram vários municípios da Amazônia. Os caras acabaram com isso. Por que aqueles loirinhos bonitinhos lá da Noruega não exploram os minérios que estão na Noruega? Claro que não. Eles vêm para o terceiro mundo, para o Brasil, para os países da África, lá para o fim do mundo, aqui para o fim do mundo, infelizmente, a gente ainda é tratado como para isso do terceiro mundo, e é do terceiro mundo. Acaba com tudo, faz um fundo junto com o governo do PT, mete dinheiro nesse fundo, deita e rola lá as populações. Vai lá para ver como é que vive a população lá quando acontece um crime ambiental. Todo mundo ferrado. Não fosse o Ministério Público, a polícia ir lá e tentar defender esse povo? Não existia mais, não. Então, só para recapitular, a Noruega é sócia de uma mineradora norueguesa, com mais de 30% de ações de participação acionária nessa mineradora, pega dinheiro, doa fundo perdido para um fundo chamado Fundo Amazônia, que foi criado durante o governo de esquerda, e agora que o governo de direita do Jair Bolsonaro está tentando fazer as coisas certas, e está querendo tirar o controle desse fundo da mão dessa galera, para poder realmente saber como é que estão sendo investidos isso daí, e para poder começar a ter autonomia para denunciar esses crimes, que ninguém denunciava a nível nacional e internacional, eles vêm falar que vão acabar com a doação. Ah, pega esse dinheiro e enfia no rabo, Noruega. Por que você não vai explorar os minérios aí da Noruega, esse país maravilhoso, com qualidade de vida maravilhosa? Por que a qualidade de vida é maravilhosa aí? Claro que é, né? Vocês construíram um puto no país e vão explorar os países mais pobres. Então, gente, desculpa o meu estilo, mas é que realmente um assunto desse não dá para ser simpático, né? Não dá mesmo. Ah, você está vendo eu fumar aqui? Isso aqui é um cigarro que não tem nicotina, não tem tabaco, não tem nada, ele só tem erva, mas não é aquela erva não. É alface, couve, ressecada, entendeu? Eu importo isso aqui de um país também que se faz de bonzinho, que é a Inglaterra, mas que é um sistema de monarquia, né? Que o povo acha que é muito, muito bom, mas monarquia, amigo, é um bando de escravo branco de luxo para sustentar aquele bando de vagabundo da família real. Em outro vídeo eu vou mostrar para vocês que não existe diferença nenhuma entre escravidão e monarquia. Exatamente, nada, nada, nada. Então, eu gostaria muito que esse vídeo aqui fosse assim para os quatro cantos do mundo, entendeu? Para todo mundo ouvir isso, para todo mundo ler essa matériazinha, esse artigozinho que está aqui nesse texto que eu vou colocar e ver que não tem ninguém bonzinho, não. Esses noruegueses não tem nada de bonzinho, não. Eles estão manipulando. E a Rede Globo, não sei o que ela leva com isso, mas deve levar uma bolada boa pra caceta. Fica aí falando que defende o meio ambiente, defende nada. Essa galera está aí metendo a mão, entendeu? Então, se você não gostou desse vídeo, fala aqui, me critica. Se você achou que eu menti em alguma coisa, também me denuncia, entendeu? Mas, gente, vamos botar a boca no trombone, para de ficar ouvindo esse povo e não fazer nada. Não é não? Eu agradeço de coração isso. Não é meu hábito fazer esse tipo de vídeo. Eu não gosto. Eu gosto de fazer vídeos motivacionais, de boas experiências. Mas, fundo Amazônia, é historinha pra carochinha ver. Ninguém pode cair nessa balela. Entendeu? Então, um abraço. Obrigado. E toca o dedo nesse vídeo. Compartilha. Dá like. Dá dislike. Se inscreve no canal. Vamos botar a boca no trombone. Não é possível que a gente não consiga mostrar a verdade sobre as coisas que aconteciam no Brasil. E não vão mais acontecer, se Deus quiser. Tá bom? Um abraço. Não tô mal-humorado, não. Até vou dar uma mergulhadinha de novo aqui. Tchau. Tchau. Tchau.